Fala aí pessoal, tudo legal? Jimmy Naraki trazendo mais um vídeo de Ghost of Tsushima E como sempre o jogo tá chovendo, velho Sempre que eu começo o vídeo parece que tá chovendo Ou tá meio à noite, assim Ó, o pessoal é... Porra Podão mesmo Eu sei que eu fiz bem, eu sei, eu sei Mas então, a gente já vai fazer uma missão principal Só que eu não tô esquecendo dessas daqui, tá? Eu ainda pretendo fazer ela Só que pelo visto são várias, várias, várias Quer ver? Aqui, 7 de 9 Ah, só falta duas dela Só falta duas da Senhora Mazaco Não, mentira, ó, 6 de 9, viu? Aquela dali é a 7 de 9, mas aqui é a 6 de 9 Falta um monte ainda, então Então, faltam várias missões ainda dessas aqui Que a gente começou a fazer Tem também o do Monge, que é 1 de 9 O do Ishikawa, 5 de 9 Ainda tem algumas dele aqui Ó, da Mazaco tem aqui também Que essa daqui seria qual? 3 de 9 Então, cara, tem muita missão pra fazer E vamos prosseguir na principal Porque senão a gente vai ficar muito travadão, tá ligado? A série vai ficar realmente muito, muito, muito grande Daí a gente... Imagino que depois dessa missão aqui A gente já vai liberar esse lado aqui do mapa Tá? E vamos lá Daí eu posso fazer alguns episódios Só pra fazer essas missões secundárias Bora ver como é que vai desenrolar isso daí E... Vamos nessa E... 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 Sabe? Ficando mais aquela cara de... Protagonista Protagonista fodão Samurai Vamos lá encontrar a Yuna então Pessoal, é o seguinte Só deixa eu perguntar uma coisa aqui Vocês daqui assim Rapidão Rapidão O objetivo, por favor O objetivo O objetivo É, na verdade O local aqui em volta Tem um mercador Tem um ferreiro, será? Eu acho que o ferreiro Tá bem aqui na nossa frente, né? O que a gente tem o pinguete Pra fazer na espada Mas depois a gente faz E... E aí, vai? Eu tenho que viver para a sua terra. Eu tenho que ter dinheiro para fazer isso. Eu não posso ter que ver. Eu não posso ter que ver. Eu não posso ter que ver. Eu não posso ter que ver isso. Isso é a sua guerra. Eu não posso ter que ver. Eu quero viver em um novo lugar. Então, vamos lá. Como um ladrão Oh, pera, Ghost Fantasma Saia do campo de guerra Do Lorde Shimura Tem que sair dessa área aqui, né Não sei como, ainda não aprendi nem Entrar aqui direito Quanto mais sair Bom, a gente já vai sair, deixa eu só ir ali Dar um upgrade nas paradinhas com pele de animal Que a gente pegou, já que eu acho que é a única coisa Que tem pra cá de bom E meu querido, vamos lá, vamos fazer aqui rapidinho Porque eu não tô com muito tempo, entendeu Eu preciso de flecha explosiva Nossa, muito? Não, calma Não, não, arma de uso imediato Melhor, Kunai Não, 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 bomba de fumaça Ah, onde é que tá o Riuzo agora? Viaja até o Forte Koyan Peraí, Koyan? Koyazan Koyazan, beleza A gente consegue chegar lá rapidinho É, meu querido Vamos galopar um pouquinho Vamos lá então Traje do viajante Bem posicionado Sabe como é, né Tem que liberar fogo do mapa o máximo que der Seguir essas paradinhas aqui Sempre leva Leva a gente pra algum ponto específico do mapa Que tenha algo Eu acho que é a parte mais Bonita das roupas, né Tipo, roupa Acessório geral E tal Mas eu não sei Posso estar enganado De qualquer forma não é tão longe Já tá quase chegando Acho que não precisa cortar, né Peraí Ah não A gente teria que continuar subindo lá Pra pegar algum item Tá Já pra lá Acho que eu errei o caminho É uma estátua muito louca ali Eu quero chegar nela agora Pra nem saber Legal Lago do pequeno monge 190 metros É só porque eu tô indo pro lado errado aqui Pessoal, se é possível deixar o gostei no vídeo Caso vocês gostem, obviamente Agradeço muito, tá Ajuda demais mesmo Principalmente em séries assim Que não é todo mundo que acompanha, sabe Então Quem acompanhar Se puder dar sempre aquela força Já Porra Ai Legal que ele mantém a caia Ou até cair no cavalo Boa noite Vamos inspecionar então a área A gente fazer um plano A gente continue Caraca, o rosto do Jin. O rosto do Jin tá muito diferente, cara. Mano, esse maluco tem a voz muito parecida com a do Usopp, velho. Eu não tenho que usar aí, não. Cara, eu acho que vai dar alguma merda com esse maluco, velho. Ele não devia estar aqui, mano. Bom, só arrumar aqui o equipamento rapidinho. Colocar a armadura do clã Samurai e o nosso elmo aqui. Ah, merda. Ah, vocês vão ter que me matar, né? Ah, eu não podia ser detectado, quer ver? Nossa, um atacou o outro, velho. Caraca, ele foi lindo. Meu Deus, está todo mundo em cima de mim. Meu senhor. Não dá nada. Você acha que eu fujo da guerra? Vocês acham mesmo que eu fujo da guerra, rapaz? Eu não fui lá pegar flecha explosiva à toa, não. Vocês estão maluco? Toma aí, ó. Agora, peraí, peraí que eu tenho mais. Eu tenho mais, ó. Ó, o que eu tenho aqui pra vocês, ó. Tá bom, gente. Eu tenho que falar. Eu vou morrer. A gente vai morrer agora. Peraí que eu vou atrás dos loucos aí que estão atacando flecha em mim, né? Não sou bobo nem nada. Usava muito entrada do upgrade nas coisas, velho. Merda, quase me feri, hein. Maldito, para de atacar pelas costas. Peraí que eu tô meio na merda aqui, né, meus queridos. Só sobrou vocês dois? Nossa, como deu certo a minha estratégia. Opa, a gente ainda pode matar alguns assim, ó, pra pegar uma vidinha a mais, né? O Nai. Bomba de fumaça. É, no fim, ele queria me ajudar a chamar a atenção dos caras. Eu estraguei tudo, mas estamos vivos. Isso que importa. Vou botar tudo aqui, né, porque tudo ajuda. Tá gravando? Tá gravando. Ok. Tudo certinho. Eu espero. Bom, então. Entrei, meus queridos. Ali tem uns caras. Eu não gosto de ficar embaixo, velho. Eu gosto de ter a visão de cima. Sempre preferi ficar por cima, meu. Subi aqui. Tentar de algum jeito pegar high ground, porque olha... Não tá fácil, não. Olá, meu queridão. Essa flecha é muito grosseira. Oh. Meu Deus, ele conseguiu me ver, cara. Que absurdo. Ah, tinha um louco ali. Ah, esses caras de hacker é sempre um porra. Silêncio. Ih, tá choquei. Cala a mão. Uh, esse negocinho com o upgrade é lindo, velho. Maldito. Sai de trás. Caraca, ele não morreu, velho. Maluco ogro. Ah, vamos pro fight, então. Olha, meu queridão. Explode aí também. Não gosta de explodir os outros? Tão com medo agora, né? Eu também teria. Hysteria. Valeu. Quem mais vai vir? O senhor? Vem, então. Peguei esse bonitinho aqui. Ah, tá bom. Ah, tá bom. Vou pegar os itenzinhos agora. Cara, faz muito tempo que eu ando do upgrade. Eu devo estar com, tipo, 1800 suprimentos, tá ligado? Que absurdo. Ah, tá bom. Não tem sentido a separação. Não tem sentido. Não tem sentido a causa do que o que a gente tem. Não tem sentido a levar. Saakai. 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 Não é mais tarde. Não é muito tarde. Tem que ter que ver a acontecer. Eu estou a me ajudar, mas eu vi... Não é ruim. Não vou sair. Eu vou morrer aqui. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Não vou desistir. Ta-ka. Eu vou desistir. Sim. Eu não acho que eles são tão parecidos. Eu sou um homem... Não, não é um homem homem que não é. É um homem que não é. Cláudio. Se deslizarem, a gente se deslizarem. Se deslizarem, a gente se deslizarem. Não tem a respeito. Hum... O que é isso? O que é isso? Simula. O que é isso? O que é isso? Não é isso? Hum... O que é isso? O que quer dizer uma espécie de um equipe? É uma espécie que daí eu entendi. Eu recordarei que eu também não sei. O que é isso? O meu Deus é uma espécie de líderes. O que é isso? Eu não sei o que a gente não tem. Por que isso é o que você não tem? Eu não posso fazer isso, cara. Como um guerreiro. Mas eu não posso... O que é isso, Clowdo? Ele não tem o que fornecer. Vamos lá. Vamos lá. Niguinho. Que você fez? O que você quer dizer, você morreu. Eu vou escolher você. Agora, eu peço. Cara, eu já tava esperando muito isso já. O Taka ficar ali, aparecer e tal, eu já fiquei tipo, ai, vai dar merda pra quê? Ah, era só isso? Oh, meu queridão. Cabeça do Taka aqui, ó. Opa, apertei, botou errado. Dá pra dar um zoom na cabeça dele. Vamos lá então, traje Ronin. Em ação agora. Não dá pra atacar, obviamente. Mas já dá pra pegar as paradas. Ah, abaixa! Ele não abaixa. Ele nem sequer se abaixa. Eu tô apertando... Abaixa. Ai, que beleza. Nossa, mas ele tá dando uns pulões sinistros agora. Acho que vai ir num lugar não muito interessante. Ah, meu equipamento tá bem na minha frente aqui, ó. É agora? Vocês mexeram com o demônio! Meu Deus, esses malucos, eles dão muito dano. Eles são meio fraquinhos e tal, no geral. Mas eles são muito fortes. Isso aí que dá pra me entender. Aí, ó. Eles esquivam e tal. É como se fosse lutar no X1 com o Ryuzo. Aquele X1, sabe? Mais ou menos isso, lutar contra esses tiozões aqui. E aí, ó. Toma! Uma bica. Ai, eu defendi, malditão. Eita, o maluco tava se... Eu achei que tava. Enganei. Nossa, não tinha como defender isso. Maldito. Toma. Tô com medo, né? Sou bravo mesmo. Cadê o maluquinho que tava se rastejando? Eu precisava dele. Pra ganhar uma vidinha. Eu acho que uma hora eles morrem, né? Você deixa eles lá. Bom. Foi mais fácil do que eu esperava. E o jogo não tem muita enrolação, vamos dizer assim, né? Tipo... As missões secundárias lá, por exemplo, daquelas missões, se fosse qualquer outro jogo, iria colocar, por exemplo, o Ishikawa só iria ajudar a gente naquela... Pra domar o castelo. Se tivesse feito todas as missões secundárias dele antes. Que no caso, não seriam secundárias nesse caso. Mas nesse jogo aqui, eles já deixam tudo diretão mesmo, pra você não ter... Se tu quer fazer, tu faz. Se não quer fazer, beleza. Segue em frente. Aqui, se fosse algum outro jogo, ia colocar você pra... Controlar, sei lá, a Iuna, pra vir até aqui salvar ele, ou algo assim. Aqui não, o jogo mesmo já se solta, já pega seu equipamento e tá do lado. E é isso aí, velho. O cavalo não morre. É bem focadão mesmo na gameplay, pra você se sentir bem matando inimigo, lutando. Vindo um montão de carinha pra cima, eu tô defendendo, mudando de forma, de pose. Dando soco em todo mundo. Soco. Engraçadão, eu. Tá, vamos nessa. Falei demais já. Acontece, né? Uh, filha, mais notícias. Tá. Meu Deus, só. Ela vai acabar morrendo também. Putz, eu amo você, ué. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Que eles esquivam, eles tem todos uns trejeitos O jogo travou Ah, bom, menos mal Travou só a telinha Dizzo 島を奪った猛虎のせいだ 生かしてはおけぬ 他かの仇を討つぞ 島を出る理由はもうない 行くあても やることも だから残る 戦おうよ まずは本人に戻りしばし休め あとで会おう たかの最後 どうだった 物のふであったぞ おう、俺は悔しい Chega o cavalo Dá só uma Legal O Jim fica muito estranho com essa roupa sem a máscara Máscara de cines, ele fica sem a máscara Fica parecendo um bobão Cinco pontos de técnica Já pra gente do upgrade Vamos upar esses pontos aí Assim que a gente chegar na próxima missão E aí, bora pra missão principal Então, próxima No mesmo lugar Perfeito, vamos dar um upgrade antes, né Já que a gente tá aqui pertinho, ó Vamos lá com uma viagem rápida Já vai ativar já Não tá podendo dar viagem rápida agora Mas agora vai dar, quer ver Agora dá É porque tem que fazer o rolamento, entendeu É isso Tem os donativos, os donativos Tomara que tenha mais de um, porque eu já tinha visto que tinha um Só que eu não sei se liberou mais Porque a gente pegou todas as fazendas, cara Pra pegar a parada lá do Gozaco Valeu muito a pena Mas foi, tipo, bem demoradinho Beleza, ferreiro aqui Vamos primeiramente nele Precisa de um ferreiro, senhor? Mas é claro, senhor Eu preciso muito adquirir esse upgrade aqui Muito obrigado A gente já tem mais um Por isso que a gente tava meio fraco, pô Já pode dar mais um upgrade, ó lá Boa Ouro, aço, tudo a gente tem Vamos lá, vamos dar upgrade Eita, a katana muda também Nossa, até agora eu não tinha reparado que a katana muda Meu Deus, solta tudo pra gente Meu senhor Tudo que a gente tinha acabou Acabou Zeramos Zeramos o jogo Torcer pro altar de donativo Dá alguma coisa bem útil pra gente Porque, olha, meu amigo Me ferrei bonito aqui Tá, vamos lá Caçador tem algo pra gente também Ah, vamos pegar o dado venenoso não, né Meio bosta Ih, é só aquele ali que a gente tem Tá, pega o dado venenoso Só porque não tem nada melhor mesmo Onde é que eu vou no altar do donativo? Que tem? Tem, ué Bora dar uma olhada na armeira Pra ver o que tem de bom É uma armadura de gozaco A gente consegue dar upgrade Ela é interessante Não é ruim Não é ruim a de gozaco É boa Só que perto da nossa Eu ainda acho mais útil Sabe? Eu acho que a gente poderia dar Sendo bem sincero Na do viajante Sendo bem sincero mesmo, assim Pra gente liberar mais névoa, sabe A que eu mais tô usando agora É a do viajante Nossa, legal, capa Gostei A gente pode até Tá dando não, né A gente pode até Usar bastante também A do pai dele Pra usar no confronto Só que Não é tanto necessário Ali, o altar de donativo Boa Vem aqui pegar e ver O que que vai dar Bandido brutal Sonhos assombrados Ouro Tá, 10 couro Padrão Normal 10 aço Tá melhorando Tá melhorando 10 madeiras de teixo Meia boca Linha Já começou os ruinzinhos Já Ferro Bambu Ah, esse altar de donativo Aí não tá com nada Essa é a verdade Vamos lá pro objetivo, vai Eita, o chamurai chegaram Deixa eu só dar uma olhada aqui Nas técnicas Vamos dar upgrade de novo Que olha só Um golpe evasivo útil Contra inimigos lentos Aqui interessante Mas não tanto Tá, vamos olhar onde Realmente importa Que é aqui Aqui eu acho que eu tô usando Muito esse negócio Sendo bem sincero Aqui é pra dar uma vida a mais Basicamente Tô usando muito esse negócio Que tá perdendo um pouco da graça, né Vamos voltar um pouquinho mais Pros golpes Melhor, né Aqui, ó A gente ganha vida Enquanto dá algum Aparo perfeito Legal Tá, que rápido E tardio Rápido e tardio Causa dando Copacop E dando Todo anti-extra Não sei muito bem Pra que isso Vou dar upgrade Nesse aqui Que também é pra vida E agora Vou começar A dar upgrade Nesse daqui, ó Gastar aqui Fechou? Não tem muito mais de legal Pra fazer Não tem muito mais de legal Beleza, beleza Deixa eu só ver mais uma coisa Desculpa eu ficar entrando Toda hora nisso aqui Mas é só pra mudar Ai meu Deus do céu, cadê? Pronto Beleza Me sinto melhor assim, entendeu? Só por isso Eu tenho que seguir o senhor mesmo Porque tipo assim O senhor vai andar Nessa velocidade Ou eu posso ir embora Continuar conto Ah, eu já tô no conto Tá Eu tenho mesmo que andar Com esse brother aqui Que não vai conversar comigo Eu tô me sentindo meio mal É meio chato O senhor é chato O pessoal ali rezando É aqui, será? Cheguei, pessoal E aí, mano? Ah, eu tinha que falar com a Yuna Entendi E aí Estou aqui para você, por que você esteja? Por que você esteja, todos morreram. Eu também tenho medo de morrer em Tshima. Eu entendi. Eu tenho medo de morrer em Tshima. Eu não gosto dessas portas Fazer a gente perder tempo à toa Confissional, fale com os outros aliados Tá bom Então vamos começar Eita, porra Não precisava levar tanto a sério, gente A gente tá numa situação complicada aqui Que o Buda o proteja, Lord Sakai Legal Legal Vamos ver quais são os outros aliados que a gente pode trocar a ideia. Aqui não tem aliado. São quatro. Aí já é o objetivo. O senhor não é que eu não te conheço. Opa! A Mazaku tá aqui. Oi, Mazaku. Um. Hum, legal. Agora vamos falar que o ultimo que deve ser é o velhinho do arco. Ufa, legal. Ah, esqueci o nome dele. Sei lá, mano, Shikamaru. Eu não lembro o nome do velhinho do arco. Ah, o velhinho do arco tá ali treinando o pessoal tirar, obviamente. E o velhinho do arco? Eu esqueci seu nome. Ishikawa. Foi quase, foi quase. Eu gostei tanto desse velhinho. Agora sim, vamos lá falar com o Yoga. Oh, merda. Tá me trolando, Diogo. Bom, então. Isso, como é que eu estou falando aqui. O que é isso? Não sei não, hein? Meio estranho isso daí. Ah, achei que era o tio com essa roupinha aí. Veio pra caramba. Cadê o tio? Ah, na torre de vid... Ah, tá lá em cima. Valeu pelo suprimento aí, viu, gente? O que é isso? E aí Você é um homem que se torne. Por favor, meu irmão. Hoje eu vou chamar o meu irmão e o meu irmão. Mas hoje eu vou chamar o meu irmão. E eu vou chamar o meu irmão e o meu irmão. O que você acha que você não conhece? Você não conhece o que você quer. Por isso que eles são muito burtos, e muito simples, e muito simples. Mas, o que você quer saber é que não vai ser tão difícil. Por isso que você não quer saber. E o que você quer? Eu tenho que ter os tesourinhos. Eu vou deixar a guerra com o que você quer. E aí E aí E aí E aí E aí Eita Caraca, a gente cagou pra todo mundo Pera aí gente, rapidinho Eu tenho que me equipar aqui, deixa eu só vestir minha roupa É a situação Difícil, pera aí Deixa eu colocar minha roupa aqui gente Rapidão, tendo timing Vamos assim ó Nossa, eu já podia ter matado o cara com o botão Tá ligado Eu sou uma flechadinha Que os malucos estão andando com uma bandeira Pra eles não apanharem Mano, não tenho que dizer em nada Eu dei essas brigas que é uma bagunça assim Só me lasco, só me lasco Quase morrendo Tá fugindo do que? Olha o bonitinho Fugindo, não sei se ele tá fugindo Se ele tá indo pra cima de alguém Eu sei que eu tô bem ferrado aqui Bom, vou fazer parte do pessoal aqui do arco O que sim Tá achando mais seguro O pessoal do arco aqui tá me aparentando Tá mais seguro Nossa, passou reto no maluco Que, ali foi bom Caraca, acerta no maluco Mas não mata, velho Se ligar Com a minha comida curando Hehe Isso foi muito bom Ué Ué, eu morri? Ué, eu morri? Não entendi o que que deu, não Vou entrar no modo Lutaço aqui Não sei se alguém morreu sem querer Eu não vi Nossa, eu fui explodido no modo foda Aí Esses grandões aqui são complicados, velho Eles explodem você Fugir não Bonitinho Vamos pro portão, avançem Ah, agora foi Caraca, que absurdo, velho Sai da frente aí, pessoal Mano, eu fico perdidinho no meio dessa bagunça, velho Vou assinar o pessoal aqui Pelo menos três eu mato Ou não Nossa, no meio da guerra eu ainda mato os caras assassinando, velho Eu sou muito surdo Espera aí que o cara vai explodir todo mundo Ai, esse golpe é muito lindo Tá com medo do que, bonitão? Disso, né? Também estaria Eu tô aqui no Eu tô aqui no aliado Meu Deus, eu bati no aliado Vamos lá Avançam Acabar com todos eles Vamos lá, tiver Legal que o cara tá pegando fogo Eu também tô pegando fogo Eita, maravilha Espera aí que eu vou resolver esses caras Cês tão achando que é bonito? Aqui não tem ninguém O cara que tava aqui já morreu já Realidade Legal, né? Toma Morreu já Ah, nossa, a espada tá muito danuda agora Antes demoravam cores pra matar esse maluco Morreu já O foda é que a roupa do Shimura é muito parecida com a dos inimigos Tem uns trouxas ali em cima Não Aproveitado Nossa Nossa Ah, maldito Sim, eu tô tentando tacar flash com um monte de inimigo na minha frente Caraca, pareceu muito o Matheus 2 Peguei bomba aderente Vamos ver só, já vou resolver aqueles caras ali em cima rapidinho Obrigado Obrigado Peguei a munição Oi gente, eu tô no portão aqui já Só vocês vim Ai meu Deus Onde que vocês estão indo, pessoal? Ah, vocês estão com medo de um cara Vocês estão de sacanagem Será que tem como cortar carne? Ah, ia ser muito legal o jogo Vocês perderam muita oportunidade disso, jogo Sério Ó, Sucker Punch Vocês perderam muita oportunidade disso Patrulha à frente do seu exército O que seria patrulhar à frente do meu exército? Não tô entendendo muito bem Não tem que abrir a porta pra eles? Eu abro, eu abro Não tem problema Não sou um fantasma Tudo perdido, batendo nas paredes Ai, ai Eu sou um baita fantasmão mesmo Lavei Vão esmere, vā Aquelas que não tinha Pela Vão Vão Seu Não Vão Vão Próximo Vão Dar Não Vão 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 Eu não tenho medo de ser um poderoso. Eu não tenho medo de fazer o seu poder. Eu não tenho medo de ser um poderoso. Isso é um um cavalo. Eles são um ser um dos. Eu não tenho medo de ser um poderoso. Como que eu estou? Estou no poderoso. Com honra Com honra Mas é um engraçadalho mesmo Esse aqui será que é melhor estratégia? Eu acho que não Eu sou mais rápido que vocês Pelo amor de Deus Caraca, não para de vir Não, não, não Me solta Mas eu faço o que eu esperava Ah, tá achando bonito então Queimar os outros Ah Nossa Pô, não sei quem é mongol e quem não é não, velho Eu vou atirar em todo mundo, velho Essa é a verdade Ah, aquele lado ali que só tem mongol, pô Ali eu... Ah, que legal São mongol e tem gente aqui Não, não Não, não desmonta não Não, homem Quando eu vi os caras, velho Nossa Nossa, velho Essa arma é muito deliciosa de ser usada Vamos lá então Se juntar os outros Seu tio estava errado Meu Deus, eu nem deixei a mulher falar, velho Tá comendo, meu querido A gente tem que acabar com o sofrimento de todo mundo Falei toda embolada, mas eu acho que deu pra entender Ah, ainda tem gente aqui Tem que voltar mais ainda? Não já fez o suficiente, não? Ah, qual seria a forma mais suja pra mostrar pro meu tio que eu não tô nem aí pro que ele fala? Deixa eu ver Ai, não vai dar certo O que é o maluco de arco? Caraca, tu tá focando só em mim, seu desgraçado Nossa, mano Ó, o cara aí sumiu Muito corpo, né? E aquele maluco ali, ó Ai, errei Mata o maluco que já tá no chão Nossa, ele tem no pé dele, ele morreu Ó, vomitando Estremei no inteiro Boa então Vai você Beleza Ah, ficou com medo então Bonito Assim que eu gosto Acho que tá ruim Nossa Nossa Vem querendo acabar com o meu strick não Ai Ai Ai... Porra, aí ficou fácil atirar Tremendo 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 Os caras também são sujos, velho Não tem essa Tem que pensar que ainda tem mais um lado do mapa, hein A gente não conseguiu passar nem dessa O que é isso? Não é só uma guerra. Não me esqueça de perder o seu brilho. Ele foi. Não estava morto por ele. Ele foi morta para fazer o seu corpo. Ele me manda, eu não acredito que você... Eu sou o que nós vamos nos guardar. Não está na verdade. O que é isso? 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 Porra... Caraca... A história tá ficando tensa velho A gente tá aqui do lado já A missão continua Vamos lá então Cadê o vento? Onde é que tá a Yuna? Pra cá Vamos lá nela O bom é que ela é o diabinho do nosso lado, né? Ó, já tá até o buraco aqui do lado, ó, pra você ir lá Vai, dale Quer ver isso? Ok, ok O que é isso? Da escuridão Caraca, essa armadura Armadura do fantasma Um presente do Taka Para aprimorar as táticas do fantasma E a última criação de um ótimo amigo Caralho, que foda Máscara do fantasma Inspirada na máscara Sakai E criada especialmente para o fantasma Por um amigo Bandana do fantasma A bandana do lendário fantasma de Tsushima Caraca, que da hora Cara, que da hora Que da hora Eu gostei muito dessa armadura Tá, mas vamos ver se ela é boa, meu Porque upgrade ela não deve ter, né É, tem que dar vários aprimoramentos ainda É foda jogar uma armadura dessa aqui na minha mão Logo na minha missão dessa Vamos lá, reduz a velocidade de detecção do inimigo Em 25%, ok É tipo uma Ronin da vida Reduz em 1 o número de abates necessários Para assumir a postura fantasma Então é tipo um hardline do Modo F3 Abates tem uma chance de 15% De aterrorizar um inimigo próximo Tá, então é para botar medo mesmo Para ser uma... Gostei, gostei Gostei, vamos ver os aprimoramentos Aprimoramentos 40% reduz a detecção E fica da hora pra caramba Depois... Caraca, tá mostrando como é que ela fica depois Em 2 o número de negócio E 30% de chance de aterrorizar Ou seja, tu vai matando o pessoal E vai aterrorizando todo mundo O bagulho é louco Legal essa armadura aqui Ela é útil de um jeito diferente Vamos dizer assim Ela não é tank zone e tal Tá, agora é o momento Meu Deus, para onde é que eu vou? Ah tá, vi Cara, eu tava louco Para ele tacar o foda-se Para o tio dele Eu sei que é problemático isso Mas sinceramente Foda-se Cara, o taca foi muito útil, velho A gente só vai fazer isso aqui Tudo graças a ele Legal, legal Eu tô gostando da história Tipo assim, não é o tipo de história Que vai ficar triste A cena de morte não foi Oh, que violenta Meu Deus Não é um The Last of Us Mas o jogo tá muito legal Tá muito divertido mesmo É o tipo de jogo que eu compraria Tipo assim, que eu não saberia Que eu gostaria tanto se eu comprar Sabe, eu veria o Gostar do Tsushima Igual eu vi antes e falaria Tipo, ah, legal Legal É Se me dá, assim eu jogaria Mas comigo jogando agora É tipo, caralho É muito bom Eu até tenho saudade de jogar Far Cry Falando assim, eu tenho que fazer logo A série de Far Cry 3 no canal O Far Cry é amigo nessa pegada Só que Né Também tô a fim de jogar o Assassin's Creed Valhalla Mas eu não fui chamado em nada Eu não fui chamado pelo Ubisoft lá pra jogar os jogos e tal Porque eu não tenho Nunca fui muito chegado nos jogos da Ubisoft Nesse quesito Mas o Valhalla eu tô com bastante curiosidade de jogar Meu senhor Gurizinho, gurizinho Nossa, demora muito pros caras detectarem Ah, mas o meu objetivo é pra onde? Sai aqui por cima porque já ficar em High Ground é sempre muito útil Ai meu Deus Eu tô com um susto contigo Boa Pessoal desligado Evite ser detectado Tá, o objetivo já foi Hum Legal O próprio vilão tem medo dele Exatamente porque ele não tem essa parada de honra e tal E tipo Precisa ir deixar tudo mais complicado pros caras Melhor ir pelo jardim Vamos lá Acho que eu não posso ficar matando os caras Então eu vou tentar só passar Na verdade, matar eu acho que até posso Só que não sei se vai ser uma boa Se eu cair ali eu já tô no chão Daí eu sou alvo fácil 12 cordas bambas pra sei lá o que Sei lá o que Eu não entendi nada Me vejo Fulei atrás do cara Ele não me ouviu Meu Deus Com vontade de assassinar todo mundo Eu me tornei um assassino Assassino mortal do mal É, pessoal Tipo assim Fala pra vocês Existe um sininho bem aqui Queria muito menos que todo mundo fosse lá olhar Ali ó Ai maldito sai Ô filho da puta Ah, que droga Merda Acho que agora vai dar Meu Deus Meu Deus Não tem nem nem o leite fermentado dos mongóis O que será que eu acho que ele vai matar só o Ryuzo no fim Essa paradinha do leite fermentado Na careca, ó Bem no tobogã de mosquito Não pôr nada pra mim Nossa Que asqueiroso o senhor Qual a melhor forma de chegar lá Eu não pensei nessa parte Puta merda É muito longe, cara É muito inimigo Eu não posso roubar ali Eu não posso Meu Deus do céu Com licença Fica em silêncio aqui Só um pouquinho Muito obrigado Porra, esse grilo Meu Deus Que situação difícil que eu tô Esperar aqui Se esconde Peraí, peraí, peraí Eu preciso muito de upgrade Rapidão Aí Meu Deus Tem uns dois malucos que estão vindo pra cá Ah Malucrito Filho da mãe Missãozinha difícil, cara Não sei muito bem por onde ir Não é tão fácil assim quanto parece, não Veneno e o leite fermentado dos mongóis Não tá tão longe assim Deve ter algum jeito mais fácil de chegar ali Vou pensar melhor Não tá tão longe, tá ligado É isso que eu quero dizer Se eu matar um cara Tipo esse daqui Vou me ferrar? Não O pessoal ali ficou meio De cara com a vida Silêncio Não tem um silêncio Não tem um silêncio Ah, todo mundo de costas Uh, consegui Ai, ai, ai Uh Ui Envenenamos já Envenenamos já Vai todo mundo morrer Não vai dar certo isso Não tem um silêncio 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 Caraca, velho Que sinistro, mano A gente matou todo mundo Eu achava que era pro líder Por isso que eu falei Tipo, ah, não vai dar certo Mas na real que era pra todo mundo, velho Que louco, mano Essa roupa nele ficou muito legal Porque, tipo, ele não combina na real Com aquelas rouponais grandes, sabe E muito menos com aquelas, tipo, viajantes Mas aqui ficou muito louca Muito legal mesmo Podia ser melhorzinha Tipo assim, ela é foda Mas ela não é boa pra combate A gente quando for combater Não vai dar muito certo usando ela Meu Deus do céu Usando ela não Bom, beleza, deixa eu ver aqui E é claro, se você estiver gostando desse vídeo aqui Quebrando um pouquinho da imersão Enquanto a gente finaliza os caras Eu enfiei a espada no escudo dele E ele morreu, beleza Deixar aquele like no vídeo Ajuda demais, demais O canal, tá? Então se for possível Entra também, cara Lá no grupo do Telegram, velho O Telegram é super leve Super, super leve Ele é como se fosse um WhatsApp Só que a diferença é que a gente manda mensagem por lá Tá bom? E daí vocês são sempre notificados Dos vídeos novos Tipo, é só abrir o Telegram e saber Ah, passou esse vídeo aqui Esse vídeo aqui Aquele vídeo ali Olá, velho Mais ou menos isso Mas vamos lá então Vamos entrar Cara, falar pra vocês Eu tava vendo na foto da capa do jogo, né E eu fiquei tipo Caraca, velho Ele uma hora vai usar duas espadas, mano Porque eu vi duas Duas negocinhas de espada, né E tipo Caraca, vai ser muito louco isso Só que não É porque a espadinha pequena Ele usa pra matar os caras Triste Então, eu digo assim Pode sacar Então, eu vou pegar Então, eu vou pegar Eu vou pegar Vai para isle E aí Eu vou pegar Mas Eu vou pegar E aí O meu O meu Eu vou Você Eu vou pegar Eu para Se E aí Você Ele A primeira vez, o que você quer dizer... Eu vou te derrubar duas pessoas. Você não quer dizer nada! Você não quer dizer nada. Você não quer dizer nada a você. Você não quer dizer nada. Estou bem hoje. Você não tinha nada. Sabia Fica com medo então Trouxa Até rir o golpe Todos os leis são hoje Vai tá perdido aí, Wilson? Merda Ô maldito, para Eu lembro desse golpezinho aí Infinito Ai merda, esqueça esse tanto de golpe dele Nossa, quase morri Ah, droga Caraca, bicho tanque Tchau 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 Não há nada de ser morto! O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?